Tá bonitinho, velho? O maior já que foi feito Ah, cadê o bolo? Ô meu, ô meu, ô rabo Bolo, ô rabo Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh A boneca Canta boneca Canta, moleque! Batendo hoje, gurizada! Batendo o Porto de Dourada! Já estava difícil entrar, mas agora vai começar. Brabo, cara! Brabo! Agora é de linha que toma, cara! Nossa Senhora! Foi apertado o freio, cara! É um vicinho que eu digo! Vamos lá! Vamos lá! Bingo! 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 Curodão! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais uma vez aí ó, ó o bocão, ó o bocão, ó o bocão É, vai pra água bicho velho, seu lugar é na água Vai lá chamar sua mãe Vai lá chamar sua mãe Vai lá chamar sua mãe Show de bola velho Show Todas as vezes o cara com a vara na mão não conseguiu fisgar né meu Larguei rateando Show de bola 3 quilinhos e meio Hoje tá de verdade Força de ação Então, ó, ação Não, não acho isso, ó referência Quatro